Em vez de cortar na carne e dar o exemplo aqui que a gente faz tacho pobre, o que o Brasil deveria estar discutindo há 40 anos é como tornar a sua indústria competitiva. Indonésia, Malásia, Singapura, Coreia do Sul eram países que tinham uma educação pior do que a nossa, eram países que tinham uma indústria pior do que a nossa e hoje estão numa rota de ascensão gigantesca. E em vez de a gente se preocupar em como fazer com que a nossa indústria produza produto bom e produto barato, a gente está preocupado em fazer com que o pobre não possa comprar produto de fora. Média de isenção de importação no mundo é de 224 dólares, a daqui é 50 dólares e o governo ainda quer acabar. Não só acabar, como colocar uma taxação para aquela que supera as compras que supera as 50 dólares de 92% que não existe em lugar nenhum do mundo. Obrigado presidente, deputado Paulo Guedes, peço perdão que eu não consegui acompanhar toda a audiência que foi realizada hoje, aliás, essa aí é a minha primeira semana agora como membro da Comissão de Finanças e Tributação. Então, ingressei nessa comissão para além das outras cinco que eu já participo justamente por causa dessa discussão, senhor presidente Paulo Guedes, em razão da discussão do confisco que tem sido feito pelo governo federal com essa taxação de 92% de produtos importados. entrei nessa comissão apenas para fazer essa discussão porque a gente está tratando aqui não de melhorar o ambiente de negócios e a competitividade da indústria nacional. O que o Brasil deveria estar debatendo há 40 anos, como fez, e eu estive recentemente, há um mês, numa conferência de países do sudeste asiático, o que o Brasil deveria estar discutindo há 40 anos é como tornar a sua indústria competitiva, é como simplificar a regra tributária, é como flexibilizar a lei trabalhista, é como você simplificar todos os trâmites aduaneiros, é como você qualificar a mão de obra, ter gente preparada, ter gente produtiva para a gente competir com outros países, é como a gente ter a melhor infraestrutura para escoar a nossa produção. E esse debate não foi feito pelo Brasil nos últimos 40 anos. Nos últimos 40 anos, países mais pobres, menos desenvolvidos e com indústrias mais fracas e com educação pior do que a do Brasil superaram o Brasil e eu estive lá, in loco, vendo como Vietnã, Indonésia, Malásia, todos esses países mais pobres, Singapura, Coreia do Sul, todos os países que há 40 anos, isso sendo generoso, porque na maior parte se pegar 60 a situação fica ainda pior, mas há 40 anos, eram países que tinham uma educação pior do que a nossa, eram países que tinham uma indústria pior do que a nossa, eram países que tinham um ambiente de negócio pior do que o nosso e eram mais pobres do que o Brasil. E hoje estão numa rota de ascensão gigantesca. Nós não nos comparamos mais com países desenvolvidos, nós nos comparamos com países em desenvolvimento, porque em relação aos países em desenvolvimento, nós já ficamos para trás. E em vez de a gente se preocupar em como fazer com que a nossa indústria produza produto bom e produto barato, a gente está preocupado em fazer com que o pobre não possa comprar produto de fora, passe a ilusão de que com essa taxação o pobre vai passar a comprar aqui dentro do Brasil, não vai. Ele vai, ele vai com a taxação proibitiva que a gente tem, e eu peço, presidente, se possível agregar o tempo de liderança do bloco, ele vai recorrer ao que ele sempre recorreu pela taxação abusiva que a gente tem nos produtos brasileiros, ao contrabando, à informalidade, à ilegalidade. A gente não quer jogar o consumidor mais pobre na informalidade, na ilegalidade, a gente quer que ele esteja dentro da lei. E a isenção de tributação, senhor presidente, que existe ao redor do mundo, e foi muito bem colocado aqui por um expositor, a média de isenção de importação no mundo é de 224 dólares. A daqui é 50 dólares e o governo ainda quer acabar. Não só acabar, como colocar uma taxação para aquela que supera as compras que superam as 50 dólares, de 92% que não existe em lugar nenhum do mundo, nem nos países mais protecionistas. Você vê isso. Agora o Sudeste Asiático está aproveitando que os Estados Unidos estão diminuindo a importação da China e que a China está diminuindo a importação dos Estados Unidos. E aí o Sudeste Asiático está exportando para os dois. Por que a nossa indústria, que começou melhor do que a deles há 40 anos atrás, por que a nossa indústria não está no mesmo patamar de competitividade? Porque em vez de fazer a lição de casa para produzir produto mais barato e melhor, a nossa indústria se preocupou mais em dificultar a entrada de produtos de fora, inclusive de maquinário e de bem de capital que não é produzido no Brasil e que aumentaria a competitividade da nossa indústria. Inclusive o que não é produzido aqui de bem de capital é tributado. Então o que há de fato é uma isenção que já está em vigor há 30 anos e que agora o governo Lula na sua sanha arrecadatória de tentar bater a meta com base na arrecadação e não no corte de gasto, porque aí incomoda mexer com o super salário de juiz que mais de 8 mil juízes ao redor do mundo ganham mais de 100 mil reais. Mas o governo não tem peito de enfrentar esse super salário. O governo também não tem a vergonha na cara de dar o exemplo e de não ter ministro acumulando cargo em conselho e recebendo super salário ilegalmente também. Vários ministros do governo Lula que se nomeiam para conselhos e que estão acumulando salários de 60, 72 mil reais. Em vez de cortar na carne e dar o exemplo aqui que a gente faz, taxa o pobre. O discurso do presidente Lula era colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Colocar o primeiro tributo em que o governo trabalhou foi sobre o mais pobre. O primeiro, que foi justamente sobre essa questão da importação. Além disso, tem-se notícia, presidente, e eu vou me inteirar melhor dessa discussão nessa comissão, mas que está sendo desenvolvido um relatório nessa comissão para acabar com a isenção, inclusive, para compras em free shops, com a isenção de até mil dólares das compras em portos e aeroportos. Então, até aí, tem-se notícia. Não é bola de cristal, presidente, é a imprensa. E se a imprensa está emitindo, aí os deputados que estão sendo caluniados, difamados pela imprensa, tomem as medidas judiciais cabíveis. Mas tem-se notícia de que até essa isenção de compras em portos e aeroportos, o governo e a base governista quer aprovar, no âmbito dessa comissão, inclusive. Então, assim, qualquer margem que se tem quer se fazer tributação. Até num projeto de minha autoria, o marco legal dos games, o ministro Haddad queria colocar tributação extra nos games com o Jabuti no Senado. Convoquei o ministro aqui e falei, e no meu projeto, não. Porque se colocar a taxação no meu projeto, eu mesmo vou trabalhar para derrotar ele. E desistiu da ideia. Mas, assim, é um negócio assustador. O quanto esse governo não pensa nada em cortar gasto do 1% mais rico da elite do funcionalismo público, da classe política, do judiciário, do Ministério Público, para economizar bilhões, dezenas de bilhões de reais? Em vez de economizar dezenas de bilhões de reais, vamos tentar aumentar a arrecadação com 92% de taxação, meu amigo. 92% de taxação, você nem precisa ser um liberal para analisar a curva de Laffer e saber que isso vai levar para a ilegalidade, vai levar para o contrabando. Se, num produto, veja, com muito mais problemas que é o cigarro, a gente já tem 60% de contrabando por causa da política de preço mínimo e de sobretaxação, imagina em produtos comuns do dia a dia que todo cidadão compra roupa, tênis e por aí vai, o quanto a gente vai levar ainda mais, a gente já tem 40 milhões de trabalhadores na informalidade, o quanto a gente vai levar de consumidor que, repito, se vossas excelências acham que vão arrecadar mais com imposto de 92%, não vão, vocês vão arrecadar menos, vai ter menos compra, não vai ter consumo no mercado interno, vai ter consumo de produto de crime, vai ter consumo de contrabando, porque é esse o resultado de política econômica que incentiva o crime, esse é o resultado de política econômica que criminaliza o pobre, aí sim, fala-se tanto quando eu, na semana passada, aprovei meu projeto para aumento de pena de furto, roubo, receptação, latrocínio, falaram sobre criminalização de pobre, não, ali é aumento de pena para criminoso independentemente da sua classe social, isso aqui é criminalização de pobre, 92% de imposto é criminalização de compra de pobre, então, senhor presidente, para finalizar, quero, mais uma vez, na legislatura passada, fiz parte, nessa não, havia, tinha dado prioridade para participar da comissão de segurança, mas passo e me apresento a esta comissão, a participar dessa comissão, para participar desse debate, porque, uma coisa é a gente defender que tem uma taxação isonômica, que a gente faça com que a indústria nacional esteja no mesmo patamar das vendas internacionais, com diminuição de imposto para a indústria nacional, não com aumento de imposto para a indústria internacional ou para as vendas internacionais, e é isso que eu defendo aqui, se a indústria nacional está destruída por causa da tributação, da burocracia, dos problemas de logística, a solução não é destruir a compra online, a solução é reconstruir a indústria brasileira, então esse é o meu posicionamento, seu presidente, eu agradeço pelo espaço. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no judiciário, no executivo, no legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL, é só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.